Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente ensina a fazer uma bala baiana, que é uma bala de coco que é bem crocante por fora e ela é bem macia e cremosa por dentro. Se você é novo aqui no canal e ainda não for inscrito, clica no botão inscreva-se, que é esse botãozinho que aparece aqui no canto da sua tela, só que fica aí embaixo. É só você descer a sua tela e clicar em se inscrever. Ao lado desse botão tem o sininho, que é o sininho de notificações, então ativa para você não perder nenhuma receita nova aqui do canal. Agora vamos fazer essa receita. Nós iremos começar fazendo o beijinho, então em uma panela você irá colocar meia caixa de leite condensado, meia caixa de creme de leite, 50 gramas de coco ralado e uma colher de sopa bem cheia de manteiga ou margarina. Agora é só você ligar o fogo e começar a misturar, como se você fosse fazer um brigadeiro comum. Essa receita é uma receita bem simples, só que vocês precisam ter bastante atenção nos pontos que eu irei te mostrar aqui no vídeo. Para esse brigadeiro nós precisamos de um brigadeiro bem firme e consistente, que é o brigadeiro de enrolar. Assim que você começar a misturar o seu brigadeiro e ele desgrudar do fundo da panela e voltar rapidamente, é o brigadeiro de colher, que é aquele brigadeiro bem mole e cremoso. Não é o brigadeiro que nós precisamos aqui para essa receita. Você irá continuar misturando até que o seu brigadeiro ganhe bastante consistência. E assim que você passar a colher no fundo da sua panela, ele irá demorar 2 a 3 segundinhos para fechar esse caminho que abriu. Vai ficar como se fosse uma massa, ele vai ficar bem consistente mesmo. Nesse ponto você irá desligar e irá esperar o seu beijinho esfriar. Assim que o seu beijinho já estiver frio, a gente irá começar a modelar. E para isso basta você passar um pouquinho de manteiga ou margarina nas suas mãos e pegar uma pequena quantidade desse seu beijinho e começar a bolear até que ele fique uma balinha redonda. Agora é só você repetir esse mesmo processo por todo o seu beijinho e colocar cada um deles, pessoal, em um prato untado com manteiga ou margarina e deixar lá na geladeira enquanto a gente faz a nossa calda, que é um caramelo que irá dar essa crocância nessa nossa bala baiana. Agora antes de fazer o caramelo que servirá para dar a crocância à nossa bala baiana, me segue lá no Instagram, que lá eu sou o Gabriel com dois Ls pretas com dois S. E o Instagram aqui do canal é o Cozinha em Segundos. Para fazer esse caramelo, você irá colocar em uma panela uma xícara de chá de açúcar. E pessoal, sempre vocês perguntam a medida da minha xícara. A minha xícara é de 240 ml e o açúcar que eu estou utilizando aqui é o açúcar cristal. Meia xícara de chá de água. E meia colher de sopa de vinagre. Eu sei que vocês irão perguntar se é obrigado a utilizar o vinagre. E sim, pessoal, o vinagre é um dos ingredientes mais essenciais aqui desse caramelo. Claro, né? Que o açúcar é o principal. Porque assim, se você não colocar o vinagre nesse caramelo, ele irá ficar aquele caramelo puxa-puxa pegando no dente. Quando você coloca o vinagre, ele irá ficar bem crocante. Então é essencial ter o vinagre. Você irá dar uma leve misturada enquanto o seu caramelo não vai para o fogo. Assim que você ligar o fogo, você não irá misturar mais. E você irá deixar ele atingir o ponto. Vocês não precisam se preocupar quanto ao ponto desse caramelo, porque eu irei mostrar bem direitinho aqui no vídeo. Assim que esse seu caramelo, ele começar a levantar essas borbulhas, começar a ferver e a engrossar, você irá pegar uma colher desse caramelo e irá colocar dentro de um copo com água. Se com as pontas dos dedos vocês conseguirem formar uma balinha, junto com esse caramelo que você colocou dentro dessa água, igual eu estou te mostrando aí no vídeo, é porque o seu caramelo, ele já atingiu o ponto certo. Se você colocar e essa sua balinha, ela começar a desmanchar na sua mão, esse caramelo que você colocou na água, ele não ganha consistência, significa que ele ainda precisa continuar no fogo. Para envolver as minhas balas baianas, eu estou utilizando esse garfinho aqui, que facilita todo o processo, mas se vocês não tiverem, vocês podem estar utilizando o garfo aí da sua cozinha mesmo, que dá certo também. Passa pelo caramelo e coloca em cima de uma forma ou de um tabuleiro untado com manteiga ou margarina. Então é isso pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostou, não esquece de deixar o seu gostei, de compartilhar aí no grupo do WhatsApp para todos os seus amigos e família. E hoje eu irei provar essa balinha aqui, para vocês verem o tanto que elas ficam crocantes. Então vamos provar. Espero demais que tenha aparecido a zoada aí da crocância aí. Até o próximo vídeo. Façam na casa de vocês, me chamem para comer. Beijo e tchau.